Olá pessoal, meu nome é Fabiano de Lima e hoje é a nossa primeira aula sobre plantas e ervas comestíveis. Apesar de ter experimentado todas as plantas desse catálogo, eu não aconselho vocês a estarem fazendo isso, a menos que vocês já tenham conhecimento especializado, porque vocês podem comer uma planta venenosa, se intoxicar a curto e longo prazo. Esse material é apenas para fim didático e de pesquisa, eu não sou nutricionista e também não sou biólogo, então eu não posso me responsabilizar pelo uso indevido desse material. Espero que ajude vocês aí na caminhada do Bushcraft sobrevencialismo, vamos lá. Barba de Falcão, família Asteraceae. Essa planta é geralmente encontrada em beiras de caminhos e estradas ao abrigo do sol. Possui folhas delicadas e pequenas flores. Seu sabor é parcialmente amargo dependendo do solo. Pode ser comida crua ou cozida. Serralha, família Asteraceae. É uma planta que pode ser encontrada em quase todo o território brasileiro. Ela possui sabor amargo e quando ferida, libera uma seiva leitosa de coloração branca. Pode ser consumida crua ou cozida. Dente de leão, família Asteraceae. Essa planta pode ser encontrada em terrenos nivelados, cultiváveis ou não, beiras de caminhos, beiras de estradas. Ela possui um sabor amargo e libera um sumo leitor de coloração branca quando ferida. Pode ser consumida crua ou cozida. Capsova, família Asteraceae. Essa planta pode ser encontrada em beiras de estradas, caminhos, terrenos cultiváveis ou não, beiradas de florestas não tão densas. Ela é uma planta que não possui sabor amargo e tem um cheiro parecido com o de flores. Pode ser consumida crua ou cozida. Belemilia, família Asteraceae. Essa planta é encontrada em diversos terrenos, mas a maior incidência dela é em solos pobres em nutrientes. Não possui um sabor amargo nem libera um sumo leitoso de coloração branca típico de algumas plantas da família Asteraceae. Essa planta pode ser consumida crua ou cozida. Serralha espinha, família Asteraceae. Essa planta pode ser encontrada em beiras de caminhos, estradas, solos cultiváveis ou não ao abrigo do sol. Possui sabor amargo e é facilmente reconhecida por suas folhas conterem espinhos, fato esse que dá o nome à planta. Ela pode ser consumida crua ou cozida. Picão branco, família Asteraceae. Essa planta é facilmente encontrada em meio urbano. Não possui sabor amargo e as suas folhas possuem pequenas cerdas ou pequenos pelos. Uma característica importante dessa planta são as suas sementes que se prendem a roupa igual carrapicho. Ela pode ser consumida em pequenas quantidades crua ou cozida. Picão preto, família Asteraceae. Essa planta é facilmente encontrada em meio urbano e terrenos cultiváveis. Não possui sabor amargo e a principal característica dela são as suas sementes que se agarram a roupa como se fossem carrapicho. Pode ser consumida em pequenas quantidades crua ou cozida. Beldroega, família Portolacaceae. Essa planta pode ser encontrada em beiras de calçadas, terrenos úmidos, escombros e entulho. Possui um sabor suavemente azedo e uma textura parecida com a do quiabo. Pode ser consumida crua ou cozida. Maria Gorda, família Portolacaceae. Essa planta é facilmente encontrada em meio urbano, terrenos úmidos, escombros e entulho. Possui um sabor levemente azedo e uma textura parecida com a do quiabo. A maior característica dessa planta são as suas folhas e frutos peculiares. Pode ser consumida crua ou cozida. Tanchagem maior, família Plantagem na ceaia. Essa planta geralmente é encontrada em beiras de caminhos, estradas, bosques e ambiente a meia sombra. Possui um sabor levemente amargo que amarra a boca igual o caju. Pode ser consumida em pequenas quantidades crua ou cozida. Tanchagem Lansiolata, família Plantagem na ceaia. Essa planta geralmente é encontrada em beiras de caminhos, estradas, bosques e ambiente a meia sombra. Possui um sabor levemente amargo e amarra a boca que nem o caju. Uma das peculiaridades dessa planta são suas folhas pontudas e que possuem pequenos pelos ou pequenas cerdas. Ela pode ser consumida crua ou cozida em pequenas quantidades. Urtiga vulgar, família Urtica ceae. Essa planta é encontrada em várias matas e biomas brasileiros. A principal característica dela são suas folhas ásperas e suas cerdas irritantes. Ela pode ser consumida depois de preparada. Para isso, vocês devem raspar as cerdas dela com um pedaço de pano e cozinhar durante 20 minutos. Essa é a primeira aula de um total de 15 mais ou menos, onde estarei falando sobre plantas e ervas comestíveis. Conforme eu vou aprendendo mais, eu vou falando mais. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para quem quiser baixar o manual sobre plantas e ervas que eu fiz. Quem tiver afim de trocar uma ideia sobre plantas comestíveis, técnicas de sobrevivencialismo, etc. E quiser acionar eu no Facebook, meu nome é Charfax. É, eu estou com uma ideia, que você souber mais que eu, ou que eu souber mais que você. A gente faz um bem bolado e a gente vai melhorando cada vez mais essa iniciativa de sobrevivencialismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço por vocês terem assistido. Valeu! Tchau!